Eu nunca vi isso na minha vida, tem que estar aqui na entrada, olha a situação dos carros ali, não entra, não entra de jeito nenhum na cidade Minha do céu, meu Deus, eu estou indo acompanhando a minha entrada Minha do céu, meu Deus, eu estou indo acompanhando a minha entrada Minha do céu, meu Deus, eu estou indo acompanhando a minha entrada Minha do céu, meu Deus, eu estou indo acompanhando a minha entrada Não pode se iludir, viu? Não se iluda não, viu? Chama! Chama! Não se iluda não! Não se iluda não! Pega o pé do barro, meu Deus Pega o pé do barro, bora, bora, meu Deus Pega o dinheiro, bora, bora, bora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL